Fala pessoal e hoje eu vou fazer o review do filme Vingadores Guerra Infinita Então antes do vídeo começar, já deixa o seu like, senão eu vou estralar os dedos e todo mundo vai virar pó Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E também se inscreva no canal dos parceiros, eu vou falar só dois O canal Visos Colocionais, um canal incrível E o canal do David Johnettes, ajuda o meu amigo David a chegar aos 50 inscritos até o final desse mês Então vamos começar o review, né? Aqui tem a arte de capa com todos os personagens do filme, né? E aqui embaixo o título, né? Esse filme aqui é muito bom, que todos nós adoramos esse filme Que o meu amigo João Pedro, ele adora esse filme aqui do Youtube mesmo, ele adora esse filme Todos nós adoramos esse filme, acho que todo mundo adora Quem não adora esse filme? Então aqui tem os bônus especiais Que pode pausar, muita coisa bacana Eu vou rodar esse disco, eu vou olhar os bônus especiais Porque eu tô muito interessado Então aqui tem a sinopse Pode pausar Aqui tem uma frase para o vídeo do filme Uma explosão de ação e risadas Que piada ruim, hein? Que frase ruim! Então aqui tem algumas fotos do filme Aqui Áudio, inglês, português, espanhol Legendas, português, inglês e espanhol também Então aqui tem várias informações, né? Que ninguém precisa mostrar, né? Que eu nem vou mostrar Então agora vamos abrir E vem uma arte interna muito bonita que eu vou tirar E também o disco é desenhado, né? Muito bonito esse disco Que a Disney caprichou realmente Uma pena que ela não vai mais fazer esses discos lindos Porque ela fechou as portas Ela não vai mais fabricar Blu-rays e DVDs, infelizmente Tem que ter arte interna com o Thanos Muito bonita a arte interna, né? E o CGI desse filme é sensacional Nem parece que fizeram o Thanos de verdade Parece que o Thanos é real Mas fizeram tudo no computador, né? É um filme maravilhoso Que eu adoro esse filme Que eu assisti esse filme no cinema Foi o único filme da Marvel que eu não assisti no cinema Foi o único filme da Marvel que eu assisti no cinema Então eu tenho muito carinho por esse filme assistir em 3D Eu adoro esse filme Pra esse filme aqui eu vou dar 10 de 10 10 de 10 Eu adoro esse filme Então faz esse vídeo Comenta se vocês já assistiram Eu acho que todo mundo assistiu, né? E também Comenta a sua nota pro filme Se vocês adoram ou se vocês não gostam Pode comentar Dependendo do seu gosto Sobre o filme, né? Então foi esse o vídeo E tchau! E eu descobri que o Ala42 não gosta desse filme Adeus! Psh! Obrigado.